Eu gostaria de te fazer um convite, quem sabe pelas próximas 24 horas você pudesse verdadeiramente estar presente no momento atual, que pelas próximas 24 horas você pudesse observar tudo de bom e de belo que existe ao seu redor, que pelas próximas 24 horas você possa buscar enxergar a vida com outros olhos, com outra perspectiva. Desde os meus 13, 14 anos mais ou menos, eu adotei a frase aproveite as pequenas coisas como um dos meus lemas de vida. Eu sempre fui o tipo de pessoa que apreciou momentos e atos muito mais do que coisas. Para mim, memórias são muito mais valiosas do que peças e materiais. Eu acredito que nos simples momentos, nas pequenas coisas, é onde a alegria e a verdadeira felicidade residem. E eu confesso que é uma resposta bem simples para aquela famosa pergunta do que verdadeiramente significa a felicidade. A gente vive a vida achando que a felicidade está no trabalho que a gente ainda não tem, na família que a gente ainda não construiu, no dinheiro que a gente ainda não conquistou, na viagem que a gente ainda não fez. Mas a verdade é que a felicidade reside nos pequenos momentos do nosso dia a dia, nas pequenas histórias que nós construímos um dia após o outro. A gente fica às vezes tão focado nas coisas que a gente quer conquistar, nas coisas que a gente ainda não conquistou, nos projetos que estão em andamento, que a gente esquece de aproveitar a jornada. A jornada é cada dia que a gente vive. São os momentos que nós temos com a nossa família, são os momentos que nós paramos para poder fazer uma refeição, ou talvez aquela horinha do dia que a gente reserva para poder fazer uma coisa para a gente. Quem sabe ler um livro, assistir a um bom filme, comer uma comidinha especial. São essas pequenas coisas que formam a nossa vida. E é nessa essência que eu acredito. É nessa essência de aproveitar cada simples momento do nosso dia e transformar cada pequena coisa no que eu posso chamar de vida. Quem sabe você já se perguntou qual o verdadeiro significado da vida. A gente tende a resumir a vida, o trabalho e as coisas que nós temos para fazer. Nossas obrigações, nossas atividades, e até as coisas que nós queremos fazer, mas já são rotineiras. E a gente esquece de estar presente nos momentos do dia a dia. A gente esquece de respirar fundo e poder admirar a vida no momento que estamos dobrando uma roupa ou lavando uma louça, quem sabe. A gente não para para poder pensar no que verdadeiramente significa ter a oportunidade de respirar todos os dias, de estar com a nossa família, de poder escolher o que a gente quer comer. A essência de a gente aproveitar as pequenas coisas é a gente começar a entender o valor de cada momento, o quanto cada momento é precioso e deve ser aproveitado. Momentos e memórias são coisas que a gente pode carregar com a gente pelo resto da vida. Coisas e materiais vêm e vão, dinheiro vem e vai, empregos, trabalhos, profissões, são coisas que a gente pode mudar a qualquer momento. E nem sempre vai ser pela nossa própria escolha, são coisas que às vezes simplesmente mudam e a gente tem que se adaptar. As nossas memórias, aquilo que nós construímos em companhia das pessoas que nós gostamos, que nós amamos, aqueles momentos que são únicos para a gente, isso é nosso e ninguém pode tirar. E o que eu mais gosto de toda essa essência, de todo esse pensamento, é o fato de que nós aprendemos a ser mais gratos pela nossa vida. A gente observa que muitas coisas que para nós são normais, a liberdade, o direito de escolher o que a gente quer fazer, isso não é tão comum em todos os lugares do mundo. E a gente aprende a apreciar a vida, a gente aprende a apreciar aquilo que a gente tem. Então, o meu convite para você hoje é que você não foque apenas no ponto final, nas coisas que você quer conquistar, mas que você aprenda a aproveitar a jornada, porque é essa jornada que vai construir boa parte dessa história. É dessa jornada que você vai lembrar quando você finalmente chegar aonde você quer. E aproveitar a jornada e incluir cada coisa, incluir desde os momentos bons até os momentos não tão bons. É aquela coisa que a gente sempre escuta. Hoje, a gente passa por uma situação difícil e ela realmente às vezes machuca e torna. Mas lá na frente, é bem provável que você olhe para trás e dê risada de tudo isso. Fale, olha, isso para mim era um desafio, mas eu venci. Não deixe que a vida passe despercebida por você. Que você possa olhar para uma planta e a natureza e observar a grandiosa criação de vinho. Que você possa admirar o pouso de uma borboleta ou o canto de um pássaro. Que você possa sentir a brisa batendo sobre o seu rosto e respirar fundo e ser grato por poder respirar. Eu sei que isso pode parecer filosófico e talvez fácil de falar. A gente acha que é muito mais fácil falar do que fazer. E de fato, em alguns momentos é sim. Mas isso tem sido um aprendizado para mim. Eu tenho crescido, eu tenho desenvolvido. E tem dias e dias. Dias que a gente consegue fazer isso. Dias que a gente só enxerga o lado negro da vida. Mas quanto mais a gente exerce o poder da gratidão, quanto mais a gente aprende a buscar as pequenas coisas, os pequenos detalhes. Isso se torna mais visível para nós. E esse é um dos passos para que a gente tenha uma vida cada vez mais leve. Então, se você topar o desafio, eu quero te desejar as boas-vindas a essa caminhada. Vamos juntos buscar o verdadeiro significado da vida. Aproveitar as pequenas coisas e sermos verdadeiramente felizes. Aproveitar as pequenas coisas e sermos verdadeiramente felizes.